Olá amigos, hoje é dia de moedas de bronze. No vídeo anterior, vídeo da moeda de 20 réis e agora a moeda de 40 réis da República. Aqui representando essas moedas, tem uma moeda do ano de 1897. Eu vou estar mostrando o valor de todas as moedas cunhadas entre 1889 e até o ano de 1912. Vou mostrar em dois catálogos rapidamente para não ter dúvidas em relação a moeda de 40 réis. Então esse aqui é um catálogo. Presta atenção nas moedas que eu marquei em amarelo, que são as moedas mais valiosas, 1896, chega a valer 9 mil reais. 1898, chega a valer 5 mil reais, mas todas tem um excelente valor, está vendo? Mais baratinha aqui, 80 reais, uma MBC. Então, as moedas são bem difíceis. A quantidade de tiragem delas não são muito alta. Aqui está a quantidade de tiragem de todas elas, é bom marcar isso aqui. Tirar um print, anotar, fotografar, compartilhar com amigos, parentes, vizinhos. E já vou tomando a liberdade de pedir para vocês não esquecer daquele like, daquele joinha que é muito importante. Deixo o convite também de me seguir em todas as redes sociais e não perder as playlists. Agora vamos para um catálogo onde eu vou mostrar algumas coisas interessantes em relação a essas moedas de 40 réis. Primeiro, essa moeda aqui de efeito contrário, quem tiver é uma moeda dessa, moeda muito rara, que passa aí dos 1.500 reais. Isso aqui é do ano de 1908, está vendo? Um bonezão, uma meia lua, rotacionada, conforme queira falar. Moeda que passa aí dos 1.500 reais. A gente acha feio, mas a gente jogou fora, mas muita gente guardou até hoje. Você herdou de um avô, de uma avó. E prestar atenção também nas moedas, reverso horizontal e reverso invertido. Essas moedas foram cunhadas no padrão, igual do real, né? Moeda, aí você dá aquela giradinha aqui assim, ó. Tá? A data tem que ficar aqui embaixo. A estrela maior de Magalhães para baixo. Tá? Ó, girar mais uma vez. Tá? Se essa estrela, ou a data, o ano, ficar ou para a esquerda ou para a direita, né? Para a direita e para a esquerda, é reverso horizontal. Se girou, a data ficou de cabeça lá para cima, né? É reverso invertido. A estrela de Magalhães fugiu lá para cima, tá? Então presta atenção. Esse aqui é um defeito também, ó. Defeito de fabricação. Só que é um defeito que não está catalogado, vendo? Lembrando que nem todos os defeitos são procurados por colacionadores. Tem valor extraordinário. Esse aqui mesmo nunca, já pesquisei, ainda não achei. Ela deve ser um erro comum, uma peça única. De repente, algum colecionador se interessa por essa moeda, não sei. Gosto para tudo. Tem gente colecionando de tudo, né? Mas foi um vídeo rápido. Fechar aqui o vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vai ter mais moedas de bronze. Hoje é o sabadão das moedas de bronze.